E aí moçada, tudo tranquilo? Bom, o papo hoje é sobre pedais de longa distância, mais conhecidos como longões. Eu encontrei um pessoal esse final de semana, eu estava pedalando, aí paramos num ponto de hidratação. Então, eles são super novos na parte de ciclismo, tanto de asfalto como de terra. E fomos trocando ideia a respeito de pedais de longa distância. E eu entendi que é muito interessante esse bate-papo e vou passar para vocês aí um resumo da nossa conversa a respeito desses longões. E vamos que vamos que tem assunto. O primeiro ponto que nós vamos dar uma olhada é o termo longão. Longão equivale a pedal de longa distância, é um termo muito relativo, tudo depende das pessoas que vão pedalar. Então, quando alguém te fala assim, vamos fazer um longão, compensa você dar uma olhada o que significa longão para esse grupo de pessoas ou para os seus amigos, incluindo analisar a altimetria. Então, falou em longão, explora um pouquinho mais esse assunto. Antes de pensar em longão, eu sugiro, recomendo, com bastante veemência, em que você vá ganhando casca. O que significa isso? Não é sair da noite para o dia, eu pedalo de fim de semana 30, 40, opa, amanhã eu vou pedalar 150. Não é assim que funciona. Então, preferencialmente, tente escalonando ao longo do tempo, fazer pedais com mais longa distância, porque aí você vai aprendendo a conhecer seu corpo, a ver as suas necessidades de alimentação, de hidratação, de tempo que você necessita para fazer isso, fortalecimento que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, fazer longão, eu entendo que exige um bom preparo de quem participa. É evidente que depois de um tempo, o longão vai só aumentando. Então, quem fazia 100, um pouco mais de 100, agora já quer fazer mais de 120, amanhã depois de 150, porque você está ficando cada vez mais condicionado, cada vez mais cascudo. Um outro ponto do longão, é que normalmente para você fazer a quilometragem proposta, você vai passar várias horas em cima da bike. Então, se o teu grupo estimou 20 km por hora nesse trajeto, e o trajeto tem 100 km, você vai passar 5 horas em cima da bike, sem contar os tempos de parada para hidratação e alimentação. Fora o tempo que você vai, eventualmente, para troca de pneu, e alguma outra coisa que venha a surgir durante o percurso. Bom, falar um pouco sobre a bike, é importante que você faça um bike fit, seja ele com pessoas que usam equipamentos eletrônicos, ou que fazem o bike fit de forma manual, mas o fundamental é que tenham critérios para fazer o bike fit. Ok? Fazer bike fit no axômetro nem sempre dá bons resultados. E por que fazer o bike fit? Porque nós temos 3 pontos de contato com a bike, que é o guidão, é o pé de vela e o selim. Eu vou dar um pouco mais de foco no selim, porque ele suporta nosso peso durante um pedão. O selim, ele segura a nossa região da parte das nádegas. Na região das nádegas, tem dois ossos que servem de apoio, e esse apoio é o que vai ser transferido para o selim. Então o selim, ele tem que ser confortável, e ele tem que ser do tamanho adequado para você. Vocês estão vendo o selim que eu utilizo, ele tem um pouco de flexibilidade. Essa flexibilidade somada com a almofada que vai dentro da bermuda do bretel, ele me dá o necessário para ter conforto. Eu considero um bom selim. Para mim. Agora, tem pessoas que gostam de selim mais duro, sem gel nenhum. De repente você tem lá um carbono direto. Então eu recomendo um selim mais duro, ou um selim com um pouco de gel, para poder dar um pouco mais de suavidade enquanto você pedala. Um selim mal escolhido, ele gera dor, e eventualmente gera também assadura. Para escolher um bom selim, procura uma boa loja. Não é achismo. Hoje em dia existem técnicas científicas para escolher o bom selim. Aí você tem técnicas da Shimano, da Specialized, entre outras aí. Como é que você escolhe um selim? Isso é uma oferta que já tem no Brasil há muitos anos. Você tem lá uma almofadinha de gel, você senta, exatamente quando você senta, ele já demarca a sua região da parte de glúteo, inclusive onde estão os ossos, que vão fazer contato com o selim. A partir dessa almofada, fica marcado, ele olha, e ele vai definir que tipo de selim é para você. O selim é um ponto fundamental para um pedal de longa distância. Bom pessoal, outra coisa que vale a pena ser registrada, eu já tratei isso de vídeo anterior, é o que você tem que levar durante um pedal. Então, sei lá, você tem sua bolsa de selim, ou uma caramanhola falsa com as coisas dentro, ou botar nos bolsos da jersey na parte de trás. O importante é você levar aquilo que te permita resolver alguma situação não prevista. Então, furo de pneu, um raio que quebra. Então, você tem que estar minimamente preparado para essas situações aí. Se tiver um carro de apoio, pô, nota 10. Mas o carro de apoio tem que ter essa estrutura para poder te suportar, e principalmente, você estar na frente do carro de apoio. Porque se ele passou por você, numa estrada, de repente ele não consegue retornar para te ajudar. Então, é sempre bom levar o mínimo necessário para resolver um problema de pneu, por exemplo. Falar um pouco e rapidamente sobre alimentação. Não tem um padrão de que tipo de alimento você tem que levar durante um pedal. A única certeza é que é legal você se alimentar de hora em hora. Existe uma alternativa que alguns levam, que é aquele escarbo gel que vem em sachê, que corta, você é uma substância líquida, gelatinosa, equivale a um prato pequeno de macarrão. Eu, falando por mim, eu tenho dificuldade porque é muito doce, mesmo tomando água, aquilo não me desse legal. Então, eu substituí o sachê de carbogel por um oifo. É um oifo que tem várias propriedades, assim como o carbogel, muito similar, só que eu corto, separo, coloco em papel alumínio e coloco no bolso. Conforme vai passando o tempo, abro, vou comendo, coloco o papel alumínio nos bolsinhos laterais ou no bolso traseiro, caso não tenha os laterais, e vou indo. E na parte de sal, eu levo uma bolacha com recheio. Ou eu compro no supercado, mas o importante é que ela é recheada, é gostosa, eu curto e vou comendo. Agora, outros ciclistas levam batata doce, levam inhame, levam pedaço de queijo. Então, o fundamental, pessoal, é você conhecer o seu organismo, o seu corpo. Para isso, é legal você, a cada pedal, ir percebendo o que o seu corpo mais gosta, o que ele mais deseja. Isso vai te dar satisfação e vai garantir que você pedale. Agora, o ideal é você consultar uma nutricionista e ela, junto com você, definirem como é que vai ser esse funcionamento de se preparar para um pedal de longa distância e o que levar durante esse pedal. No meu caso, eu estou tranquilo, porque eu como muita massa, pizza, nhoque, lasanha, eu estou sempre preparado para pedal de longa distância, porque eu estou sempre carregado de carboidrato, que esse é um dos principais pontos que nós fazemos dois dias antes de pegar um pedal de longa distância, principalmente em prova, que é se abastecer de carboidrato, para a máquina continuar funcionando. Bom, em relação à bebida, também não tem consenso entre os ciclistas, todos sabem que é importante se hidratar e a cada 15 minutos toma um pouco de líquido. Mas tem ciclista que leva só água, tem ciclista que leva água e o Gatorade, tem ciclista que mistura um pouco de Gatorade com água, outro ciclista prefere levar um pouco de suco de laranja com água. Moçado, o importante é você atender a necessidade do seu corpo, e aí trata de conhecer seu corpo para ver o que é legal. Sempre lembrando, se possível, faz uma consulta com um nutricionista, ele até ajuda a preparar o seu kit, tanto de preparo antes do pedal, como durante o pedal e pós-pedal. Então, antes de você entrar no pedal de longa distância, pergunta para quem está te convidando. Quantas paradas vão fazer? Porque daqui a pouco, pessoal, você está lá no pedal, você não está muito preparado, cansa. O grupo pode abrir, e você, de repente, pode ficar sozinho na estrada. E nem sempre o pessoal consegue retornar para te ajudar. Só vão perceber que você não o acompanhou bem lá na frente. Então, saber o grupo que você vai pedalar, quais são as regras do pedal, é fundamental. Pedal de longa distância é para pessoas que ao longo do tempo elas estão preparadas, elas têm casca, entre aspas, elas são cascudas para ciclismo. Elas estão aptas a pedalarem durante várias horas seguidas. Basicamente é isso, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like aí. Se não curtiu, deixa o dislike. Se tem dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, ou manda um e-mail para esse endereço aqui. É isso aí, pessoal. E vamos que vamos! Tchau! Tchau!